Vai levantar junto, mano Levanta pra ter os dois botão, mano E aí, galerinha? Aqui quem fala É o Cauê E a mãe do Cauê Na verdade não, mas tem que falar que você é a Bela A Bela O que acontece? Minha mãe fala que é a mãe do Cauê, mas você tem nome, mãe É a Bela É porque a minha mãe é Bela, né? Não, mentira Mas ela é só minha Ela é só meia Meia Tá bom Galera, hoje a gente tá aqui pra jogar um joguinho muito legal pra vocês A minha mãe, ela falou pra mim Cauê, eu quero jogar aquele jogo que é Massinha de Modelar Isso, gostei desse joguinho Achei tão bonitinho Você achou tão bonitinho ele? Ele é muito legal E pra jogar hoje, antes de a gente começar a jogar o Massinha de Modelar Eu vou fazer a minha mãe aqui no Massinha de Modelar É, então antes de a gente começar Vamos criar a Dona Isabel aqui no Massinha de Modelar Então se você já curtiu, já deixa aquele gostei no começo do vídeo Ó, mãe, mãe, eu vou deixar a mamãe pedir Dá aquele like Like, like, like Like, like, like Like, like, like Não Ah, é assim que pinta? É, tipo, é tipo... Sabe quando você pintava na escola dos desenhos? Ah, depois que vai... Que vai pôr as coisas Calma que eu tô pintando ainda Nossa, parecendo que tá pintando um... Um gesso mesmo É, então A ideia é essa Pronto, ó, ó Já tá uma cor da Isabel Eu vou fazer a roupa que a minha mãe tá aqui Então ela tá com uma roupa preta Vamos começar com a roupa preta Nossa Tá, beleza Eu quero ver como é que vai ficar aí Nossa senhora Você é ótima pra fazer isso, hein? Ai, mãe Aí, até... É... 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 Camiseta Tem até a... Aqui, pronto Aí, beleza Pronto Temos a camiseta preta da dona Isabel Só que o problema é que vai ficar... Tem que fazer atrás também Nossa senhora Calma Deixa, ó Atrás a gente... Nossa senhora Tô vendo Ó Que você é ótimo nisso Não, não O jogo tá no papo Nossa Aí Na frente você fez uma golinha? É, fiz Deixa eu ver Peraí Aí Nossa Pera aí Nossa Nossa O que você fez, Calma? Pelo amor de Deus É, eu vou deixar só na frente, tá? Não, mas aí eu vou aparecer de costas E parece que eu não tenho camisa Que horror Faz a manguinha aí Isso Ai, velho Peraí Calma Aí Não, ali Preenche aquele Aqui, ó Esse pedacinho Aê Aê Não Aí a frente e atrás Aí, ó Tá Não, você fez errada Atrás não tem a gola A gola é na frente Não, mas mãe Não, mas não vai mudar nada Ah, eu quero bem feitinho Vamos lá, ó Toda zoada Agora, o que acontece Minha mãe tá com uma calça meio que branca Então a gente vai fazer uma calça meio que branca É listrada, né? Mas tudo bem Ah Ó, beleza Pronto, aí, ó Calça branca Vamos pensar que eu sou corintiana Tudo bem, né? Ó, pra jogar Vou pro jogo Ó, agora O cabelinho, mãe É a parte que é mais difícil da gente fazer você aqui Ixi, Maria Porque o cabelinho não tem Meu Deus Ó Meu Deus Tô com medo É o máximo que eu consigo, mãe Nossa, Cauê Que zoado Que zoado Eu já não sei onde É a frente ou as costas Isso daí Então, na verdade É os dois Nossa Parece que eu tô de capacete Não é melhor se fazer o olho primeiro? Aí, ó Nossa, assim Cortou o cabelo bem torto, né? Tudo bem Já tá zoado E acaba de zoar Zorro, bastante Tá igual, não tá? Idêntica Não dá pra escrever aqui, ó Mini Peraí Peraí que vai dar Nossa Nossa Que zoado E tem uns negocinho branco Assim Faz uns Uns lacinhos, ó Esse pontinho Essa é a Isabel Não tô gostando Dessa a Isabel ainda Mas, calma Vamos jogar agora Porque a gente já fez Bom, a gente já fez a Isabel Agora a gente precisa jogar Pra você conhecer o jogo Bom, família Vamos lá Estamos aqui dentro do jogo Estamos escatocionando a Isabel É, tô toda zoada Mas tudo bem Se você vem de frente Olha, de costa Aí parece que tá em frente Nossa Bom, mãe O que funciona? Vou explicar Pega um álbum Ó Pra você poder jogar Você tem que apertar esse botão E apertar esse botão Nossa Quando você aperta e segura Você gruda nas coisas E aí você não consegue sair Solta os botões Aí você consegue sair Entendeu? Então você vai grudando Eu vou grudar aí no negócio Pra eu não cair É, é Boa, boa Vou grudando Grudando, grudando Calma, Isabel Ai Ai Não vai Não, não Ele não anda? Vou te mostrar Peraí Ó Aqui, nesse mapa A gente tem que pegar esse trator E levar o trator Pra lá Entendeu? Pra frente É Só que eu vou te deixar Quando eu falar já Você aperta o botão Tá Na verdade Peraí 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 Dá a mão aqui Peraí Ó Vamos levantar Nossa Ele dirige É Agora Pega e aperta Vai e joga pro lado Joga pro lado Ai Como é que joga? Como é que joga? Joga ele pro lado Ah Vai arrastando o mouse É Arrasta o mouse Agora joga pra baixo Aê Tama dando Pera, para, para Para, para Volta, volta Ai, como é que para? Agora a gente tem que virar Peraí A gente tem que virar aqui Segura no volante Abaixa o mouse Abaixa o mouse Mais Mais Ai meu Deus Peraí É muito difícil Esse negócio Ah Entendeu? Só que eu acho que A gente precisa ajudar alguém Então Peraí A gente vai precisar soltar uma mão Peraí Solta uma mão É E pega lá Ai 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 Que difícil Peraí Pronto Agora você acelera Enquanto você vai virando Eu tô caindo Não Socorro Tamo quase Ai Eu vou Não Continua Não Ai Ai Que que eu perdi Ai Eu vou Ai Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair É muito Ai 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 Segura Segura Moleque Mas Ai Calma Calma Eu tô segura Tá Solta 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 Tô subindo Como que pula Ai Eu tô pulando O mouse Tá Peraí Vira pra cá Tô virando Agora vai Agora vai Isso Solta Solta Uma mão Solta Ai Solta Agora pega Vai pro lado Vai pro lado Gira o mouse Gira o mouse Gira o mouse Gira mais Mais Abaixa Abaixa Pra baixo Pra baixo Ai Ai Pra baixo Pra baixo Meu Deus do céu Como é difícil Pronto Agora levanta Só levanta 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 junto Levanta pra ter os dois montão Eu tô pensando Eu tô pensando Você mandou levantar Eu levantei Peraí Ó Pera Aí ó Ó Aí ó Nossa Que difícil E aí levantou Entendeu Aí passamos Conseguiu passar Dessa fase Agora a próxima fase A gente tem que pegar Nossa Olha Tem uma escultura gigante Aqui da hora Nossa A próxima fase A gente tem que pegar Esses fios E juntar os fios Aonde ele pede Então vamos lá E como junta Peraí Vou tentar juntar Aqui ó Aqui provavelmente é aqui Ó Também tem um vermelho E um azul Tem um vermelho e um azul Ah Tem que ligar em algum lugar Que eu não sei aqui Mas tem que ligar Colocar os dois lá É Peraí que eu vou ver O que tem pra cá Nossa Aí não vai dar Nossa Calma É algum controle Ai Calma Não Ai Ele vai cair Vai cair Tá Levantou Aê Não Oxe Vai ter que ir de novo Pera Caraca A gente vai ter que trazer pra trás Eu não entendi Nossa Vai 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 Força É pra trás não dá Ai 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 Fiquei pendurada Aí Ó E agora Mas se eu solto Ele volta Eu acho que tem que ligar Aquele negócio Em algum lugar Pra ele poder ficar Isso ai Isso ai É o final Mãe Ah Mas aqui tem que ser ligado Aonde Pega os dois E encaixa ali No No V Ó Aí Mas onde é a outra saída Aí Isso Agora o outro Mas onde é que encaixa isso daqui O outro Peraí Vamos ver Depois que encaixa aí A gente vê Vamos ver Foi E agora Vamos ver Agora eu não sei Vixe Será que tem alguma coisa pra cá Vamos pra lá Vamos pra lá Família Nossa Ó Hum Hã Tem uma caixa pra cá É ai Não é Nossa Ah Será que não é ai Que liga o Mas liga Depois aonde Não tem como ligar os dois É muito pequeno É Nossa Nossa Ixi Maria Eu não sei Isabel A gente foi tentar fazer o modo brasileiro Posso fazer o modo brasileiro? Como é que é o modo brasileiro? A gente fica aqui E a gente pula Corre Nossa senhora Me prensou na porta Calma Calma Ai Corre Tem que ir com a mão fechada Vai com a mão aberta Força Nossa Como você é ruim Calma Isabel Agora 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 Pula Pula Nossa Ai 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 Macecou Mãe Macecou Mãe Macecou eu Ai Vai Nossa senhora Macecou Macecou Metade a cabeça Pra fora E metade Não deu certo Mãe Não dá Morri Então foi isso galera Espero que vocês tenham curtido Ai em casa Se você curtiu Essa brincadeira Com a minha mãe Aqui Deixa eu gostei Eu fiquei preso A gente ficou preso Mas se a galera Deixar muito gostei A gente traz a parte 2 Fechou Então deixa muito gostei Vamos tentar chegar Uns 20 mil gosteis É isso Fiquem com Deus Até mais E tchau Tchau galera Tchau